Foi dia de hastear a bandeira nacional com toda a pompa e circunstância. Um grupo de escuteiros e a banda da Escola de Música Juventude de Mafra deram o toque e o tom para o início das festividades do Dia do Município. O Bispo Nuno Brás deu a benção ao cabaz dos frutos desta terra de Saloios. Produtos, hortícolas, fruta, o pão nosso de cada dia. Irmãos, bendigamos a Deus que com o seu poder criou a terra e com a sua providência a enriqueceu e a confiou aos homens para que a cultivassem de modo que recebessem dela os frutos que alimentam e fortalecem a sua vida. Missa Solene, cheia de cerimonial. O Bispo Nuno Brás Cá fora, muito povo. Todos esperavam ser cumprimentados pelo Presidente da Câmara e foram o mesmo. Grupos folclóricos, associações desportivas, cidadãos comuns e até estrangeiros ali pelo meio. Por que você escolheu Portugal para visitar? Bem, já estávamos em Portugal, no sul, na Algarve. Foi uma experiência muito bonita. E agora estamos fazendo uma turma de ônibus de Lisboa para o norte, para o norte, para o norte. E aí? 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 A inauguração do Parque Intermodal foi cancelada, mas o espaço abriu ao público como previsto. No último dia da obra, um acidente de trabalho vitimou um trabalhador e o presidente de Câmara não quis fazer a festa. Ao meio-dia, as últimas barreiras foram retiradas e os 400 lugares de estacionamento gratuito, junto à nova paragem de transportes públicos, ficaram disponíveis para uso da população. O dia terminou com o lançamento de um livro sobre os órgãos da Basílica e um concerto.